Na Paraíba, hoje foram poucos casos registrados aqui no estado, apenas 16, porém, todos os 16 casos foram considerados moderados ou graves. Também foi registrada uma morte. Neste momento, a taxa de ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 21%, na Grande João Pessoa, 16%. Agora a gente...